Boa tarde pessoal, tudo bem? Então eu queria mostrar pra vocês aí uma muda maravilhosa que nós temos aqui, que tá carregada de frutos. Cheio de frutinhos, de carambolas pequenas, variedade mel, tá? Muda grande, aí muda com 1,50m, tá? Ali é carregado de flores, tá? Carregado e cheio de frutinhos, já aí, como vocês podem perceber, ó. Já tem os frutinhos em formação, já estão formados aí, as carambolas, tá? Uma única unidade pessoal, tá? Aproveitem que temos apenas uma única unidade, tá? As demais já foram vendidas, tá? E me sobrou essa aqui, então aqui, ó. Vai assim como está, ó, tá? Então aí, ó, cheio de frutinhos, linda planta, bem desenvolvida, tá? O primeiro que der o lance aí, leva, tá? Então tá, tô colocando agora no site, tá? Então, ó, vou colocar no Mercado Livre. Primeiro que levar, leva, tá? Primeiro que clicar em comprar, leva, tá? Então tá, falou, abraço.